A maioria dessas pessoas que não crescem na rede social, primeiro, elas não têm fé em Deus, e segundo, elas esperam o sucesso dela, dos outros, e não é, porra, o cara tem que meter o sarrafo gravando vídeo, se fosse assim, toda pessoa que encostou o pé de fulano, ciclano, tava estourado até hoje, negócio, ah, gravar, é bom, tem visibilidade, mais do que adianta você pegar uma roupa de um cara grande, aí o povo vai no teu Instagram, não tem nada de trabalho vídeo, o brilho é dele, o brilho é, e aí, eu digo pras pessoas que no meu intervalo eu faço 30, 40 vídeos, cara, não é doido, mas é vídeo demais, é o preço que eu tenho que pagar onde eu quero estar, a maioria das pessoas não querem pagar o preço, não querem, Cara, você é famoso 24 horas só É, não adianta, as galera não querem, eu faço vídeo há 20 anos, passei por todo tipo de câmera, da pior a mais ruim, e a galera hoje não, já quer começar com o iPhone 14, e bababá, e bababá, mano, meu filho, aí a galera não quer pagar o preço, aí tem o que? Se eu gravar com o fulano, será que é bom pra mim? Se eu gravar com o fulano? Não vale, eu sempre acreditei nisso, um dia eu vou chegar onde eu quero estar, aí eu pago o preço alto, aí vocês vão achar daqui é de quem? Trabalho, meu filho, é pra cá, é pra cá, olha aí, foca nessa câmera aqui, olha aí, você vê que a expressão do cara cansado não é de trabalho, quantos vídeos nós reproduzimos hoje? Mais de 10 Pois é, aí é um preço que você não quer pagar, olha, cara do, fela da puta, presta atenção, o povo da tua cidade, eles querem que tu vai pro inferno, não espere a ajuda do povo da tua cidade, tu é a única pessoa no Brasil que eles vão te ajudar, e quando tu começa a brilhar, vão dizer que tu é isso, que tu é aquilo, que tu é o fatado, Fica aí, otário, esperando aí, o povo da tua cidade pegar, tu ir botar no ombro, venceu, otário Favela venceu Fica aí